Oi, oi galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Isabel, na parte de apostilas de física do Explique-Enem. E nessa semana de revisão a gente vai resolver algumas questões da prova do ano passado para rever alguns conceitos. Vamos fazer a questão 130 da prova azul. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuíam para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com o prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências. Né, a gente tem esse trecho. Bom, para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Tivemos logo em seguida, né? Nesse aparato, cinco recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E. No interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco, a luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a fere em cada recipiente. Bom, a gente consegue ver aqui, né? O dispositivo que o aluno montou, tem o prisma. A luz passa pelo prisma aqui. Aí vai se dividir, né? Nas cores. E aí cada cor vai incidir sobre esses recipientes aqui embaixo. E aí ele vai medir a temperatura aqui, né? Para ver. Aí ele pergunta em quais recipientes a água terá maior temperatura ao final desse experimento. Então, o que a gente tem que pensar? Essa é uma questão mais teórica, não tem que fazer conta. O que a gente sabe disso que a gente já estudou, né? A radiação infravermelha, ela possui um maior comprimento de onda do que a ultravioleta. A gente sabe que a ultravioleta, ela tem uma energia maior na onda, né? Pelo fato do seu comprimento de onda ser menor, o ultravioleta, e a frequência ser maior, então a energia é maior. Porém, a gente estudou que o infravermelho, ele... A sua faixa de energia é próxima, é coincidente com a faixa de energia para gerar vibração. O infravermelho, ele é capaz de esquentar as coisas. Então, as radiações que estão próximas do infravermelho, elas também têm essa capacidade de esquentar muito mais do que as que estão mais longe. Por isso, a gente tem, do que foi dito no enunciado, que a frequência mais próxima do infravermelho acaba sendo a vermelha, né? Que é correspondente ao recipiente A, ao recipiente da cor vermelha, porque ele está mais próximo do infravermelho e ele vai acabar esquentando mais aquela água. Então, a gente vai ter que a resposta é a letra A, que é o recipiente mais próximo do vermelho. É isso, galera. Obrigada e até a próxima.